Esta é a porção que nós iremos ler agora. Estamos na mensagem A Era de Éfeso. Este é o segundo vídeo de 3 da Era de Éfeso. Jesus, seu mensageiro e igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que andam no meio dos sete castiçais de ouro. Este é aquele de quem é dito. Este Jesus é Senhor e Cristo. Aí está Ele, o único e exclusivo Senhor Deus Todo-Poderoso. E fora dEle não há outro. Aí está Ele, o Salvador. Do Senhor vem a salvação. Jonas capítulo 2, versículo 9. Andando no meio das igrejas, através das sete eras. O que Ele foi na primeira era, Ele é em todas as eras. Para cada crente, Ele é Jesus. Cristo, Ele é Jesus Cristo. O mesmo ontem e hoje e eternamente. O que Ele fez uma vez, Ele ainda está fazendo e continuará fazendo. Agora, você vai notar que Jesus está andando sozinho no meio de suas igrejas. Não há mais ninguém com Ele. Nem em verdade pode haver, pois Ele sozinho operou a salvação dela. E tendo-a comprado com seu próprio sangue, Ele a possui. Ele é o seu Senhor e Mestre. Ela lhe presta toda a glória. E essa glória Ele não compartilhará com outro. Não há nenhum Papa com Ele. Não há nenhum Bispo com Ele. Maria, a mãe de seu corpo terreno, não está com Ele. Ele não fala e volta-se para um Pai, pois Ele é o Pai. Ele não se volta para dar ordens a um Espírito Santo, pois Ele é Deus. Espírito eterno, e é Sua vida que está fluindo e pulsando na igreja, dando-lhe vida, e sem Ele não haveria nenhuma vida. Do Senhor vem a salvação. Não havia ninguém com Ele quando Ele pisou o furor da ira da fornalha ardente. Não foi outro, mas Ele, que esteve pendurado sobre a cruz e deu o seu sangue. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o alfa e o ômega de nossa salvação. Nós estamos desposados com Ele e não o outro. Nós não pertencemos à igreja. Nós pertencemos a Ele. Sua palavra é lei. Credos, dogmas, estatutos e constituições não têm nenhum efeito sobre nós. Sim, é Jesus sozinho que anda no meio das igrejas. Deus, é Deus nela, operando o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. Nunca esqueça isso. Você tem somente um vínculo com Deus. Deus tem somente um vínculo com você. Esse é Jesus, e Jesus sozinho. Aí está Ele, com as sete estrelas em sua destra. A destra, ou braço, significa o poder e a autoridade de Deus. Salmo 44, versículo 3 Nessa destra de poder, estão sete estrelas. E segundo Apocalipse, capítulo 1, versículo 20 São os sete mensageiros das igrejas. Isto significa que o próprio poder e a autoridade de Deus estão por detrás de seus mensageiros em cada era. Eles saem no fogo e poder do Espírito Santo com a palavra. Eles são estrelas porque refletem luz. A luz que eles refletem é a sua luz, a luz de Deus. Eles não têm luz própria. Eles não acendem seus próprios fogos para que os homens andem entre as labaredas de suas faíscas. Isaías, capítulo 50, versículo 11 É noite, pois é quando as estrelas saem. É a noite da escuridão do pecado, Porque todos, isto é, todo mundo, pecaram e estão constantemente destituindo-se da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23 Estes sete mensageiros estão tornando Deus conhecido às pessoas. Se alguém os receber, recebe aquele que os enviou. João, capítulo 13, versículo 20 Eles falam e agem sob a autoridade dele, de Deus. Ele está por detrás deles, com todo o poder da divindade. Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20 E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, Até a consumação dos séculos. Consumação das Eras Portanto, aí estão eles. Cheios do Espírito Santo e de fé, Incendiados com o fogo de Deus, Pregando a palavra da verdade, E ali está Ele, Jesus, Para sustentá-los. E pense nisto, Nenhum crente de qualquer era Precisa clamar em seu coração, Oh, se eu pudesse ter estado lá na primeira era, Quando pela primeira vez os apóstolos foram enviados. Não há nenhuma necessidade de olhar para trás. Olhe para cima, Contemple aquele que está mesmo agora, Caminhando no meio das igrejas, Através de todas as eras. Repetindo, Contemple aquele que está mesmo agora, Caminhando no meio das igrejas, Através de todas as eras. Contemple aquele que é o mesmo ontem e hoje e eternamente, E que jamais muda, Quer em essência, Quer em seus caminhos. Onde estiverem dois ou três, Reunidos em seu nome, Ali está Ele no meio deles. E no meio deles, Não apenas como um espectador complacente, Ou como um anjo registrador, Mas ali está Ele, Jesus, Expressando exatamente o que Ele é, A vida e o sustentáculo, E o doador de todas as boas dádivas, Para a igreja. Aleluia! Que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Quão significativas são essas palavras, Quando vistas à luz da Escritura, Que o descreve como Cristo, Que é a nossa vida. Porque Cristo, verdadeiramente, É a vida da igreja. Ela não tem nenhuma outra vida. Sem Ele, Cristo, Ela é simplesmente uma sociedade religiosa, Um clube, Um ajuntamento de pessoas, Sem sentido. Assim como um defunto adornado e vestido, Ainda é um defunto, Da mesma forma a igreja, Não importa o que seus programas, E esforços bondosos, Possam alcançar de êxito. Sem Cristo, Ela é um defunto também. Mas, com Ele, Cristo, No meio dela, Com Ele, Cristo, Motivando-a, Ela torna-se, Para a sombra de todos, Seu corpo, A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E nesta mesma hora, Ele, Cristo, Está andando no meio do castiçal de ouro, Da última era. O que Ele era, Quando andava na primeira era, Ele é ainda. Agora, nesta última era, Jesus Cristo, É o mesmo ontem, E hoje, E eternamente. Sete castiçais de ouro, Em Êxodo, Capítulo 25, Versículo 31, Diz, Também, Farás um castiçal de ouro puro, De ouro batido, Se farás de castiçal. O seu pé, As suas canas, As suas copas, As suas maçãs, E as suas flores, Serão do mesmo. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, A noiva, É semelhante ao ouro puro. Sua justiça, É a justiça dele, De Deus. Seus atributos, São os gloriosos atributos dele, De Cristo. Atributos dele próprio. Sua identidade, Encontra-se nele. O que ele é, Ela há de refletir. O que ele tem, Ela há de manifestar. Não há nenhuma falta nela. Ela é gloriosa, Por dentro e por fora. Do princípio ao fim, Ela é a obra do seu Senhor. E todas as suas obras, Todas as obras de Cristo, São perfeitas. De fato, Nela, Está resumida e manifestada, A eterna sabedoria, E propósito de Deus. Como pode alguém esquadrinhar isto? Como pode alguém compreender isto? Embora não possamos fazê-lo, Podemos aceitá-lo pela fé, Porque Deus o tem falado. Mas o castiçal não é apenas de ouro. Ele é de ouro batido. Feito a mão com ouro batido, De acordo com seus projetos, Os quais foram dados pelo Espírito. O Espírito aqui é o Espírito de Deus. Com exceção de seu Senhor e Mestre, Jesus Cristo, Existiu alguma vez um povo, Tão batido e purgado, Como a noiva de Jesus Cristo? Certamente ela está cumprindo o resto das aflições de Cristo. Seus bens são despojados. Sua vida está em perigo. Ela é reputada como ovelha para o matadouro. Ela é morta durante o dia inteiro. Ela sofre muito, Mas em tudo isso, Ela não revida, Nem causa sofrimento a outros. Digna do Evangelho, É esta admirável noiva de Cristo. E visto que o ouro é maleável, Enquanto o latão se quebra com o batimento, Este ouro de Deus Suportará as suas aflições pelo Senhor, Não curvado, Não quebrado, Não destruído, Mas moldado Como objeto de beleza E regozijo eternos Pelas provas e testes desta vida, Cristo louva os seus. Apocalipse, capítulo 2, versículos 2 e 3 Eu sei as tuas obras E o teu trabalho E a tua paciência E que não podes sofrer os maus E puseste à prova Os que dizem ser apóstolos E não são E ou não são E tu os achaste mentirosos E sofreste E tens paciência E trabalhaste pelo meu nome E não te cansaste Quão belamente o Salvador louva E elogia seus filhos Ele toma em plena consideração As finas atitudes espirituais E o comportamento deles Ele sabe que há fraqueza entre eles Mas, mesmo assim, Ele não reclama disso Não é isso próprio do Senhor? Ele sabe como nos encorajar Nas coisas corretas E nos desencorajar Nas coisas erradas Todos nós poderíamos aprender aqui mesmo Uma boa lição De como conduzir a igreja E nossas famílias E melhor ainda Todos nós poderíamos aprender Uma boa lição De como Deus trata com cada um de nós Exatamente dessa maneira Jamais fique desencorajado Santo de Deus Porque Deus não é ingrato Para se esquecer Dos trabalhos de amor Feitos por você Tudo o que fazemos Até mesmo dar Um copo de água fria A alguém Tem uma recompensa E bênção Do Senhor Eu sei as tuas obras E o teu trabalho E a tua paciência Enquanto anda No meio de sua igreja Ele está ciente Do sofrimento Do seu povo E ele se importa Como foi nos dias Do cativeiro no Egito Quando ele ouviu Os seus clamores Aquele que nunca muda Ainda ouve Os clamores dos oprimidos Enquanto anda No meio deles A própria palavra Trabalho Significa Cansaço Por causa De opressão O povo de Deus Não apenas trabalha Por ele Por Deus Em um trabalho De amor Mas eles sofrem Por ele Com alegria Eles São pacientes Em suportar O julgo Esta primeira era Sofreu grande perseguição Ela teve que trabalhar Com afinco Para pregar O evangelho E propagar A verdade A soberana Vocação deles Na vida Era servir A Deus E quando Suas esperanças Na vida Foram frustradas Eles foram pacientes E confiaram Tudo A aquele Que prometera Uma recompensa Permanente No céu Pelo que tinham Renunciado Por ele Por Cristo Na terra Vou ler novamente Eles foram pacientes E confiaram Tudo A aquele Que prometera Uma recompensa Permanente No céu Pelo que Tinham Renunciado Por ele Na terra Eu creio Que devemos Parar aqui E nos ocuparmos Com a ideia De que o povo De Deus Tem sido Sempre E sempre Será Perseguido Você sabe Que o Gênesis É o livro Dos princípios E o que você Encontra Iniciado Ali Prosseguirá Bem Até o Apocalipse E nunca mudará Ali nós Vemos Que Caim Perseguiu E matou Abel Porque este Agradara A Deus Depois Vemos Um perfeito Quadro No filho Da carne De Abraão Ismael Que implicava E lutava Com o filho Da promessa Isaac E lá E lá estava Esaú Que odiava Jacó E o teria Matado E o teria Matado Caso Deus Não Interviesse No novo Testamento Encontramos Judas Traindo Jesus Ao passo Que as Ordens Religiosas Do primeiro Século Tentavam Destruir Os Crentes Primitivos Os Filhos Deste Mundo Controlados Pelo Diabo Odeiam Odeiam Os Filhos De Deus Que são Controlados Pelo Espírito Não Importa Quão Justo E Reto Um Cristão Seja Diante Do Público E Quão Benigno Seja Para Com Seu Companheiro Fazendo Apenas O Bem Deixe-o Confessar A Cristo Como Seu Salvador E Reconhecer A Operação Dos Dons Do Espírito Santo Em Línguas Profecias Curas E Milagres E Ele Será Condenado O Espírito Do Mundo Odeia O Espírito De Deus E Por Não Poder Sobrepujar O Espírito Do Senhor Tentas Destruir O Vaso No Qual O Espírito Da Verdade Habita Repetindo O Espírito Do Mundo Odeia O Espírito De Deus E Por Não Poder Sobrepujar O Espírito Do Senhor Tenta Destruir O Vaso No Qual O Espírito Da Verdade Habita Persegui Perseguições Delas Não Não Podes Sofrer Os Maus E Puseste A Prova Os Que Dizem Ser Apóstolos E O Não São E Tu Os Achastes Mentirosos Digo E Tu Os Achaste Mentirosos Estes Efésios Criam Que O Povo De Deus Tinha Que Ser Santo De Acordo Com Este Versículo Eles Tomaram Providências Para Manter O Corpo Livre Do Fermento Do Pecado Mais Do Que Evidentemente A Apostasia Já Começara O Pecado Tinha Entrado Na Igreja Mas Eles Foram Obedientes As Palavras De Paulo Quando Disse Para Tirar Os Inicos Dentre Eles Eles Eram Um Povo Separado Eles Tinham Saído Do Mundo E Agora Não Iam Permitir Que O Mundo Entrasse No Meio Deles Eles Não Suportavam O Pecado Na Igreja A Santidade Para Eles Não Era Apenas Uma Frase Ou Figura De Linguagem Era Um Modo De Vida Puseste A Prova Os Que Dizem Ser Apóstolos E O Não São E Tu Os Achaste Mentirosos Que Coisa Essa É Uma Declaração Rude Puseste A Prova Os Que Dizem Ser Apóstolos Não É Isso Presunçoso Que Direito Tem Um Povo De Por A Prova Aqueles Que Se Dizem Apóstolos E Como Eles Os Põem A Prova Eu Gosto Muito Disto Aqui Está Em Gálatas Capítulo Primeiro Versículo Oito Mas Ainda Que Nós Mesmos Ou Um Anjo Do Céu Vos Anuncie Outro Evangelho Além Do Que Já Vos Tenho Anunciado Seja Anátema Foram Os Apóstolos Que Trouxeram A Palavra Original Ao Povo Essa Palavra Original Não Podia Mudar Nem Mesmo Um Ponto Ou Traço Dela Paulo Sabia Que Era Deus Quem Lhe Falara Por Isso Disse Se Eu Mesmo Chegar E Procurar Dar Uma Segunda Revelação Procurar Fazer Uma Pequena Mudança Naquilo Que Dei Originalmente Que Eu Seja Anátema Veja Você Paulo Sabia Que A Primeira Revelação Era A Correta Deus Não Pode Dar Uma Primeira Revelação E Depois Uma Segunda Revelação Se O Fizesse Ele Estaria Mudando Sua Mente Ele Pode Dar Uma Revelação E Depois Acrescentar A Ela Como Fez No Jardim Do Éden Quando Ele Deus Prometeu A Semente A Mulher E Então Mais Tarde Especificou Que Aquela Semente Teria De Vir Através De Abraão E Depois Mais Tarde Disse Que Viria Através Da Mesma Linhagem De Davi Mas Era A Mesma Revelação Aquilo Somente Dava Mais Informação As Pessoas Para Ajudá-las A Recebê-la E Compreendê-la Porém A palavra De Deus Não Pode Mudar A Semente Veio Exatamente Como Foi Revelado Aleluia E Veja O Que Aqueles Falsos Profetas Estavam Fazendo Eles Vieram Com Sua Própria Palavra Repetindo E Veja O Que Aqueles Falsos Profetas Estavam Fazendo Eles Vieram Com Sua Própria Palavra Aqueles Efésios Conheciam Aquela Palavra Como Paulo A Tinha Ensinado Eles Estavam Cheios Do Espírito Santo Pela Imposição Das Mãos De Paulo Eles Olharam Aqueles Falsos Apóstolos Nos Olhos E Disseram Vocês Não Estão Dizendo O Que Paulo Disse Portanto Vocês São Falsos Oh Isso Incendeia Meu Coração Volte A Palavra Não é Você Que Realmente Põe A Prova O Apóstolo E Profeta E Mestre É A Palavra Que Os Põe A Prova Um Destes Dias Haverá De Vir Um Profeta Para Era Da Igreja De Laodiceia E Você Saberá Se Ele É Ou Não O Verdadeiro Profeta Enviado De Deus Sim Você Saberá Porque Se Ele For De Deus Ele Estará Nessa Palavra Exatamente Como Deus A Deu A Paulo Ele Não Se Desviará Dessa Palavra Um Momento Se Quer Nem Por Um Jota Nessa Última Era Quando Haverá Muitos Falsos Profetas Surgindo Observe E Veja Como Eles Sempre Dizem Que Se Você Não Crer Neles E Do Que Dizem Você Estará Perdido Mas Quando Esse Profeta Dos Últimos Dias Entrar Em Sena Se Ele For Verdadeiramente Esse Profeta Estará Clamando Volte A Palavra Ou Você Estará Perdido Ele Não Edificará Sobre Uma Revelação Ou Interpretação Particular Mas Sobre A Palavra Amém E Amém Estes Falsos Apóstolos São Os Lobos Cruéis De Que Paulo Falou Ele Disse Logo Que Eu Parti Eles Procurarão Vir E Alegar Igual Revelação Mas O Propósito Deles Não É Ajudá-los Mas Destruí-los Atos Capítulo 20 Versículos 27 Ao 32 Porque Nunca Deixei De Olhai Por Vós E Por Todo Rebanho Sobre Que O Espírito Santo Vos Constituiu Bispos Para Apacentar Diz A Igreja De Deus Que Ele Resgatou Com Seu Próprio Sangue Porque Eu Sei Isto Que Depois Da Minha Partida Entrarão No Meio De Vós Lobos Cruéis Que Não Perdoarão Ao Rebanho E Que Dentre Vós Mesmos Se Levantarão Homens Que Falarão Coisas Perversas Sua Própria Palavra Ideias Não De Deus Para Atraírem Os Discípulos Após Si Portanto Vigiai Lembrando-vos De Não Cessei Noite Dia De Ademoestar Com Lágrimas A Cada Um De Vós Agora Pois Irmãos Encomendo-vos A Deus E A Palavra Da Sua Graça A Ele Que É Poderoso Para Vos Edificar E Dar Herança Entre Todos Os Santificados João Sabia Deles Também Porque Disse Em Primeira João Primeira Carta Do Apóstolo João Capítulo 4 Versículo 1 Já Muitos Falsos Profetas Se Têm Levantado No Mundo Esse Espírito Anticristo Já Estava Se Infiltrando Na Igreja E O Estava Fazendo Ao Ir Contra A Palavra Ora Aqui Está Onde Tudo Isso Começou Bem Aqui Na Primeira Era Da Igreja Eles Já Estavam Negando A Palavra E Estabelecendo Seus Próprios Credos E Filosofias Em Lugar Dela Isso É Anticristo Pois Jesus É A Palavra Ser Antipalavra É Ser Antijesus Ser Antipalavra É Ser Anticristo Porque O Espírito E A Palavra São Um Se Você É Antipalavra Você Terá Que Ser Anticristo Cristo E Se Isto Começou Na Primeira Igreja Terá Que Crescer Até O Fim Quando Assume O Controle E Isso Exatamente O Que Você Verá A Medida Que Cobrirmos Todas As Eras Isto Começa Bem Pequeno Na Era De Éfeso E Cerca 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 Que Estamos Falando Porque Estou Enfatizando Tanto Isto Poderia Soar A Você Como Se Este Espírito Antipalavra E Anticristo Fosse Um Completo Repúdio A Palavra Uma Negação Da Bíblia Culminando Com Sua Rejeição Não Senhor Não É Assim O Que É Está Em Apocalipse Capítulo 22 Versículo 18 E 19 Porque Eu Testifico A Todo Aquele Que Ouvir As Palavras Da Profecia Deste Livro Que Se Alguém Diz Acrescentar Alguma Coisa Deus Fará Vir Sobre Ele As Pragas Que Estão Escritas Neste Livro E Se Alguém Tirar Quasquer Palavras Do Livro Desta Profecia Deus Tirará Sua Parte Da Árvore Da Vida E Da Cidade Santa Que Estão Escritas Neste Livro É A Mudança De Até Mesmo Uma Única Palavra Tirando Ou Acrescentando A Ela É A Artimanha Original De Satanás No Jardim Do Éden Ele Apenas Acrescentou Uma Pequena Palavra Ao Que Deus Dissera Foi O Suficiente Trouxe Morte E Destruição E Em Éfeso Foi Exatamente O Mesmo Apenas Uma Palavra Acrescentada Apenas Uma Palavra Retirada E O Espírito Antipalavra E Anticristo Começou A Florescer Você Entendeu Agora Aí Estão Aqueles Gêmeos Novamente Aí Estão Aquelas Duas Árvores Novamente Crescendo Lado A Lado Na Mesma Terra Compartilhando Da Mesma Alimentação Bebendo Da Mesma Chuva E Beneficiando Se Do Mesmo Sol Mas Elas Vêm De Sementes Diferentes Uma Árvore É Pela Palavra De Deus Exatamente Como Deus A Deu E A Ama E A Obedece A Outra Árvore É Da Semente Que É Contra A Palavra De Deus E A Muda Onde Quer Estabelece Seus Próprios Credos E Dogmas Em Lugar Da Verdadeira Palavra Viva Exatamente Como Fez Caim Que Acabou Matando Seu Irmão Mas Não Temas Pequeno Rebanho Permanece Com A Palavra Mantenha Essa Palavra Entre Ti E O Diabo Eva Não Fez Isso E Falhou E Quando A Igreja Afrouxa Afrouxa Na Palavra Ela Entra Nas Profundezas Das Trevas De Satanás E Sofreste E Tens Paciência E Trabalhaste Pelo Meu Nome E Não Te Cansaste Isto É Quase Perseguições E Provas E Paciência São Por Causa Do Bendito Nome De Jesus Você Sabe Que Isso De Maneira Nenhuma É Estranho Porque É A Palavra E O Nome Que Fazem O Inimigo Vir Ao Nosso Encalço Como Corrente De Águas Essa Poderosa Palavra Que Foi Manifestada Em Curas Sinais Prodígios E Outras Demonstrações Fez Com Que Os Fariseus Clamassem Pela Morte Dos Verdadeiros Crentes E Agora Esse Nome Odiado E Desprezado Pelos Judeus É Zombado Pelos Cultos Porque Riam Em Pensar Que Alguém Pudesse Ser Tão Tolo Para Crer Num Homem Que Morrera E Ressuscitara E Estava Agora Sentado No Céu Portanto De Um Lado Estavam Os Perseguidores Religiosos Os Judeus Amaldiçoando Este Jesus Que Para Eles Era Um Falso Messias E Do Outro Lado Estavam Os Outros Rindo Com Deleite E Zombando Sarcasticamente Do Nome De Um Novo Deus Que Para Eles De Maneira Nenhuma Era Um Deus Agora Aqui está Outra Coisa Que Começou Nessa Era E Continuará Avançando Através Das Eras Tornando-se Mais Profunda E Sombria Isto É As Pessoas Estavam Repudiando Aquele Nome Não Era A Verdadeira Igreja De Éfeso Que Estava Fazendo Isso Não Senhor Eram Os Falsos Apóstolos Eram Os Intrusos Procurando Entrar E Corromper Os Crentes Os Efésios Conheciam Aquele Nome E O Amavam Recorde A Origem Dessa Igreja De Éfeso Um Pequeno Grupo De Pessoas Que Estava Esperando Pelo Messias Ouviu Que Um Profeta Que Se Intitulava O Precursor Do Messias Aparecera No Deserto Da Palestina E Estava Batizando O Povo Para O Arrependimento De Pecados Estes Então Receberam O Batismo De João Mas Quando Paulo Chegou A Eles Mostrou Lhes Que O Profeta Estava Morto Que Jesus Viera E Consumar A Sua Vida Como Um Sacrifício Pelo Pecado E Que Agora O Espírito Santo Era Vindo E Entrava E Enchia Todos Os Verdadeiros Crentes Em Jesus O Messias E Os Que Ouviram Foram Batizados Em Nome Do Senhor Jesus E Impondo Lhes Paulo As Mãos Todos Foram Cheios Do Espírito Santo Eles Sabiam O Que Era Obedecer A Palavra Ser Batizado Em Seu Nome Senhor Jesus Cristo E Dessa Forma Sabiam Que Seriam Cheios Do Espírito Santo Você Não Podia Fazer Com Que Essas Pessoas Mudassem Vou Repetir Atos Capítulo 19 Versículos 1 ao 7 Eles Conheciam O Poder Daquele Nome Eles Viram Que Aquele Nome Era Tão Poderoso Que Até Aventais Tirados Do Corpo De Paulo E Enviados Em Nome De Jesus Para Os Que Sofriam Podiam Libertar Os Enfermos De Todos Os Tipos De Enfermidades E Expulsar Espíritos Malignos Tão Manifesta E Maravilhosamente Esse Nome Atuava Que Judeus Reprobos Em Éfeso Tentaram Usá-lo Para Exorcizar Exorcizar Demônios Atos Atos Capítulo 19 Versículos 11 ao 17 E Deus Pelas Mãos De Paulo Fazia Maravilhas Extraordinárias De Sorte Que Até Os Lenços E Aventais Se Levavam Do Seu Corpo Aos Enfermos E As Enfermidades Fugiam Deles E Os Espíritos Malignos Saíam E Alguns Exorcistas Judeus Ambulantes Tentavam Invocar O Nome Do Senhor Jesus Sobre Os Que Tinham Espíritos Malignos Dizendo Esconjuro Vos Por Jesus A Quem Paulo Prega E Os Que Faziam Isto Eram Sete Filhos De Seva Judeu Principal Dos Sacerdotes Respondendo Porém O Espírito Maligno Disse Conheço A Jesus E Bem Sei Quem É Paulo Mas Vós Quem Sois E Saltando Neles O Homem Que Tinha O Espírito Maligno E Asenhorando Se De Dois Pôde Mais Do Que Eles De Tal Maneira Que Nus E Feridos Fugiram Daquela Casa E Foi Isto Notório A Todos Os Que Habitavam Em Éfeso Tanto Judeus Como Gregos E Caiu Temor Sobre Todos Eles E O Nome Do Senhor Jesus Era Engrandecido Eles Eles Conheciam A Vida Justa Que Acompanhava O Levar Consigo Aquele Nome Pois Qualquer Que Profere O Nome Do Senhor Que Se Aparte Do Pecado Santificai-vos Os Que Levais Os Vasos Do Senhor Não Tomarás O Nome Do Senhor Teu Deus Em Vão Estes Efésios Eram Cristãos Eles Levavam Um Nome Consigo E Esse Nome Era Cristo Que Era O Espírito De Deus Dentro Deles E Que Era Um Dos Nomes Tríplices Do Seu Senhor E Trabalhaste Pelo Meu Nome E Não Te Cansaste Estes Crentes Não Estavam Trabalhando Por Paulo Ou Por Uma Organização Eles Não Estavam Comprometidos Com Palavras E Instituições Por Meio Dos Quais Levantavam Posses De Valor Eles Trabalhavam Pelo Senhor Eles Eram Seus Servos Não Peões De Uma Organização Eles Não Iam A Igreja Aos Domingos E Falavam A Respeito Daquele Nome E Depois O Esqueciam O Resto Da Semana Eles Não Prestavam Culto Aquele Nome Da Boca Para Fora Não Senhor Eram Suas Vidas Que Davam Tudo O Que Faziam O Faziam Naquele Nome Eles Agiam Naquele Nome Porém Se Não Pudessem Agir Naquele Nome Então Privavam Se De Agir Estes Eram Cristãos Celestialmente Posicionados Cuja Conduta Era No Senhor Mas Aquele Grupo Da Falsa Vinha Que Queria Corromper Aquele Nome Pairava Como Lobos Sorrateiros Na Escuridão Esperando Para Entrar E Despedaçar Mas Os Santos Suportaram O Teste E Guardaram A Palavra E O Nome A Queixa De Deus Apocalipse Capítulo 2 Versículo 4 Tenho Tenho Porém Contra Ti Que Deixaste A Tua Primeira Caridade Caridade Aqui Significa Amor Só para Fazer Um Adendo Então Tenho Porém Contra Ti Que Deixaste O Teu Primeiro Amor Para Compreender Isto Você Precisa Compreender Que o Espírito De Deus Não Está Falando Apenas Aos Santos Originais De Éfeso Esta Mensagem É Para Toda A Era Que Durou Cerca De 120 Anos Sua Mensagem Portanto É Para Todas As Gerações Nesse Espaço De Tempo Agora A História Continua Repetindo-se A Si Mesma Nas Gerações De Israel Vemos Um Avivamento Numa Geração Só Para Ver As Chamas Desvanecendo-se Na Próxima Na Terceira Geração As Brasas Podem Estar Ligeiramente Acesas Porém Na Quarta Geração Pode Não Haver Qualquer Vestígio Da Chama Original Então Deus Acende O Fogo Novamente E O Mesmo Processo É Repetido É Simplesmente A Manifestação Da Verdade De Que Deus Não Tem Netos A Salvação Não É Transmitida Pelo Nascimento Natural Tanto Quanto Não Há Qualquer Verdade Na Sucessão Apostólica Isto Não Existe Na Palavra Você Começa Com Crentes Verdadeiramente Renascidos Quando Quando Próxima Geração Surge Eles Já Não São Mais Simples Cristãos Mas Tomaram O Nome Denome Nacional E Agora São Batistas Metodistas Etc Isso É Exatamente O Que Eles São De Fato Eles Não São Cristãos Você Tem Que Nascer Da Vontade De Deus Não Da Vontade Do Homem Para Ser Salvo Mas Todas Estas Pessoas Estão Agora Ajuntando-se Pela Vontade Do Homem Eu Não Digo Que Alguns Deles Não Estejam Certos Com Deus Nem Por Um Minuto Eu Digo Isso Mas O Fogo Original Se Extinguiu Eles Não São Mais Os Mesmos O Fervente Desejo De A Deus A Paixão Por Conhecer Sua Palavra Clamor Por Elevar Se No Espírito Tudo Começa A Esmorecer E Em vez Dessa Igreja Estar Incendiada Com O Fogo De Deus Ela Tem Esfriado E Se Tornado Um Pouco Formal É Isso Que Estava Acontecendo Lá Atrás Com Os Efésios Eles Estavam Ficando Um Pouco Formais O Entregar-se A Deus Estava Aos Poucos Desaparecendo E As Pessoas Já Não Estavam Tão Atentas Ao Que Deus Pensava Delas Por Quanto Começaram A Estar Atentas Ao Que O Mundo Pensava Delas Entrando Demora 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 Até Você Vê-los Parar De Fazer Coisas Que Costumavam Fazer E Começar A Fazer Coisas Que Não Faziam Inicialmente Eles Mudam Sua Maneira De Vestir Suas Atitudes E Seu Comportamento Eles Ficam Froxos Isto É O Que Éfeso Significa Relaxado A Deriva O Ciclo De Avivamento E Morte Nunca Falhou Tudo Que Você Tem A Fazer É Relembrar Este Último Movimento De Deus No Espírito Quando Homens E Mulheres Vestiam Se Como Cristãos Iam A Igreja Oravam A Noite Toda Iam Para As Esquinas E Não Se Envergonhavam Das Manifestações Do Espírito Eles Deixavam Suas Velhas Igrejas Mortas E Adoravam Em Casas E Velhos Armazéns Eles Tinham Realidade Mas Não Demorou Muito Tempo Até Que Começassem A Obter Dinheiro O Suficiente Para Construir Belas Novas Igrejas Eles Introduziram Um Coro Em Vez Deles Mesmos Cantarem A Deus Eles Puseram Togas No Coro Eles Organizaram O Movimento E O Dirigiram Pelo Homem Logo Começaram A Ler Livros Que Não Eram Adequados Para Ler Eles Arriaram As Travas E Os Bodes Entraram E Tomaram Controle O Grito De Alegria Acabara A Liberdade Do Espírito Acabara Oh Eles Prosseguiram Com Uma Forma Mas O Fogo Se Extinguir Digo Mas O Fogo Se Extinguira E O Negrume Das Cinzas Era Praticamente Tudo Que Restara Há Alguns Momentos Atrás Eu Mencionei Que João Compreendia O Que Era Amar A Deus Esse Grande Apóstolo Do Amor Certamente Veria Quando A Igreja Começasse A Perder Aquele Primeiro Amor De Deus Em 1 João Capítulo 5 Versículo 3 Ele Diz Porque Esta É A Caridade De Deus Que Guardemos Os Seus Mandamentos Em Outra Tradução Porque Este É O Amor De Deus Que Guardemos Os Seus Mandamentos Sua Palavra Um Pequeno Desvio Dessa Palavra Era Um Passo Para Longe De Cristo As Pessoas Dizem Que Amam A Deus Elas Vão A Igreja Até Mesmo Gritam E Se Regozijam E Cantam E Tem Momentos De Grandes Emoções Mas Quando Tudo Termina Observe E Veja Se Elas Estão Nessa Palavra Andando Nela Vivendo Nela Se Passam Por Todas As Outras Coisas E Depois Não Andam Nessa Palavra Elas Podem Dizer Que Amam A Deus Mas Suas Vidas Contam Uma Outra História Eu Não Sei Se João Não Viu Muito Disso Antes De Morrer Pessoas Dizendo Que Amavam A Deus Porém Não Obedecendo Sua Palavra Oh Igreja De Éfeso Algo Está Acontecendo Com Você Alguém Está Tentando Acrescentar A Essa Palavra Ou Tirar Dela Mas Eles O Estão Fazendo Tão Sutilmente Que Você Não Pode Vê-lo Eles Não Têm Feito Um Movimento Tão Grande Que Você Possa Vê-lo Abertamente Está Encoberto E Eles O Estão Trazendo Por Meio Da Razão E Da Compreensão Humana E Isto Tomará O Controle A Menos Que Você O Rejeite Volte Ao Pentecostes Antes Que Seja Tarde Demais Mas Como Sempre As Pessoas Não Prestam Atenção A Advertência De Deus Esse Fogo De Avivamento Edificado Sobre A Sagrada Palavra É Tão Maravilhoso E A Manifestação Do Espírito Tão Abençoada Que Um Pequeno Temor Se Insinua E Um Sussurro No Coração Diz Como Podemos Proteger Esta Verdade Que Temos O Que Podemos Fazer Para Ver Este Avivamento Continuar É Aí Quando O Espírito Anticristo Entra E Sussurra Olhem Vocês Têm A Verdade Agora Cuidem Que Ela Não Se Perca Organizem Estabeleçam O Credo Daquilo Que Vocês Crem Ponham Tudo Isso No Manual Eclesiástico E Eles O Fazem Eles Desorganizam Eles Acrescentam A Palavra E Morrem Exatamente Como Eva Por Tomar Uma Palavra Errada É A Palavra De Deus Que Produz Vida E Não É O Que Nós Dizemos Acerca Da Palavra O Que Conta Mas É O Que Deus Disse Iremos Continuar O Senhor Permitindo No Próximo Vídeo Deus Vos Abençoe Continue Na Palavra De Deus Estamos Muito Feliz Com Grandes Ensinamentos Que o Senhor Nos Deu Por Meio Do Seu Profeta Verdadeiro Verdadeiro Profeta De Deus Para Nós Nesta Última Era Da Igreja Deus Abençoe E Vos Mantenha Nesta Voz Nesta Palavra Em nome Do Senhor Jesus Amém 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 Obrigado.